Ai, amiga, o relógio já tocou. Essa noite eu sonhei que eu estava ganhando um concurso. Nossa, eu arrasava. Ai, que bom, amiga. Tomara que aconteça de verdade, né? Verdade. Bom, vamos levantar pra poder fazer o café da manhã. E eu vou ver se os correios já estão entregando nossos vestidos, porque a gente está bem perto do concurso. Verdade. Vamos arrasar. Vamos arrasar nada. Eu vou arrasar. Bom, amiga, eu vou escovar meus dentes. Enquanto isso, você arrume a cama e faça o café da manhã. Tá bom. Ai, foi a cama. Tinha a cama e forrada. Agora eu vou preparar o café da manhã. Mas antes de preparar o café da manhã, eu vou ver se nossos vestidos já estão ao caminho do correio. Vou pegar o notebook. Olha, amiga, nossos vestidos estão bem perto de chegar. Eu acho que hoje mesmo já chega. Sério, amiga, deixa eu ver. Nossa, verdade. Então, a gente tem que ficar bastante atenta, por causa o correio chamar. Verdade. Amiga, vamos descer pra eu poder preparar o café da manhã. Bora lá. Bom, amiga, antes eu vou trocar de roupa pra poder eu descer. Então, tá bom. Eu vou preparando o café da manhã. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Deixa eu ver o que que eu vou preparar. Já sei. Vou preparar com os biscoitos, com o café. Aqui é o biscoito. Pronto, agora é só colocar tudo no fogo. Primeiro, eu vou colocar os biscoitos. Prontinho, só fechar. Vou colocar a panela no fogo pra fazer o café. Agora é só ligar o fogo. Bom, amiga, já estou pronta. Só falta o café da manhã. O café da manhã já está no fogo. Vou subir pra me trocar. E você fica de olho pra ver se o correio não chama, tá bom? Tá bom. Vocês vão ver só o que que eu vou fazer com o vestido dela quando chegar. Ela nem espera pra ver. Pronto, amiga. Já estou pronta. Vou ver no nosso café da manhã pra ver se está pronto. 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 Deixa eu ver. Já está tudo pronto. Pronto. Já está tudo pronto. Já podemos tomar nosso café da manhã. Esse café está delicioso. Está mesmo. Pronto. 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 Nossa, esse programa é muito bom. Verdade. Adoro. Ai, será que é o correio? Preciso vá ver. Pronto. Entrega. Ah, sim. É aqui mesmo. Aqui está. Muito obrigada. De nada. Se precisar, é só chamar. Tá bom. Obrigada. De nada. Amiga, nossos vestidos. Ai, que ansiedade. Será que eles são bonitos? Ai, não sei. Eu vou levar lá pra cima pra eu poder ver. Não, amiga. Eu acho que é melhor você lavar a louça primeiro. Deixa que eu levo lá pra cima. Ai, a gente vê juntas. Verdade. Tem razão. Vou lavar de primeira louça. Ai, você leva lá pra cima. Não abre antes que eu veja. Tá bom. Amiga, eu vou lá lavar a louça. Não abre antes que eu veja. Pode deixar. Prontinho. Vestido já chegou. Agora é a minha chance de rasgar esse vestido e eu ganhar o concurso. Vamos lá. Ai, olha que vestido lindo. Esse daqui é o meu. Ele é lindo. Prontinho. O dela está aqui. Chegou a hora. Vou rasgar ele todinho. E ela não vai poder participar mais do concurso. Ou seja, a vitória é minha. Vamos rasgar. Prontinho. O vestido todo rasgado. Agora quero ver ela ganhar esse concurso. Bébara, estou subindo pra gente poder ver os vestidos. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que guardar rápido, 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 rápido. Tinha tudo guardado. E vocês aí, ó. Silêncio, hein? Não fala nada. Tua amiga já lavei a louça. Ai, estou muito ansiosa pra ver os vestidos. É, né? Que legal. Ai, o meu veio impecável. Muito lindo. Ué, o meu está uma coisa estranha. Parece que está rasgado. Ué, deve ser impressão sua. Não, está rasgado. Todo rasgado. Nossa, o meu vestido veio todo rasgado. E agora? Não vai ter como eu pedir outro. Eu acho que não vai dar tempo de chegar o vestido até a hora do concurso. Ah, vê se você consegue pedir outro no aplicativo. Talvez eles mandam. Ah, espero, porque eu quero muito participar desse concurso. Que o vestido não chega a tempo para eu poder participar sozinha e ganhar o concurso. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Fique ligadinho aí no canal para o próximo capítulo que vai chegar, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei. Se inscreva aqui embaixo no meu canal. Ativa a notificação para não perder nenhuma novidade. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Me siga no Instagram que está aparecendo aqui na tela. Também siga a minha prima que o canal dela também vai estar aparecendo aqui uma foto do canal dela aqui do lado. Também vou deixar o canal dela aqui embaixo na descrição do vídeo. Também vou deixar o canal dela aqui em cima nos cards. E também está todas as minhas redes sociais. Estão tudo aqui embaixo. E todas as informações, tá bom? É só clicar aqui na descrição e já está tudo lá, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!